Aqui, olha isso aqui. Pico pouco na troca de marcha, carro extremamente forte, você tá fazendo investimento no seu ano. Vamos lá, Paulinho TSI. Aí, ó, como que fica bom pra caramba. Nem fez o downpipe, nem fez o difusor, já dá aquela sensação monstra, que eu falo que o carro muda da água pro vinho. Tava faltando o downpipe difusor, não está mais. E esse carro é monstro, né? Ó, que baseada do céu. Salve, salve, bengados e bengadores. Beleza? Bora pra mais um vídeo no YouTube, nessa oficina que tem como especialidade o Volkswagen Up, seja TSI ou MPI. Começando hoje, então, com ele. Up TSI, o carro que a gente mais fez remap disparado, que a gente sabe como tem que vir original, como tem que vir remap. Se a curva vier toda torta, a gente sabe onde está o defeito. Especialista absoluto nesse modelo. O carro já chega pra gente com a configuração completa pra subir o stage 2. Ou seja, já tem o downpipe, já tem abafador esportivo. Tá pronto pro clima, é colocar o acerto e ser feliz. Um upzinho muito bonito, sair da dupla, vai ficar com o ronco muito louco. E teve uma boa medição original, tá, rapaziada? Como falei, especialista absoluto. A gente vê esse resultado de 108 cavalos na roda. Fica muito feliz porque são boas pretensões. Filma aqui o cofre pra mim, Sati. Temos aqui, então, um intake, um pouco numa posição diferente. E a pressurização, ela tem esse esquema aqui, ó, que fica com a válvula na pressurização original. Então, se faltar pressão, se a curva oscilar, a primeira coisa a ser trocada vai ser tirar essa pressurização e num padrão original. Porque a gente sabe que no Up TSI a pressurização influencia demais pro bom funcionamento. 108 cavalos na roda, aceleração em 16.5, é um resultado muito bom. Porém, com o remap, a gente vai colocar muito mais pressão. Vamos ver se vai aguentar nessa configuração. Aguentou, tchau e bem, você descobriu a potência e não tem shabu, fechou? Upzinho abastecido no etanol, 108 cavalos na roda. Vamos começar com 1.0 TSI. Tá chegando um Golf TSI 1.4 e depois um Polo também. Então, são três remaps nesse vídeo. 1.0 TSI câmbio automático, 1.0 TSI câmbio manual, 1.4 TSI câmbio DSG 7, fechou? Vamos pra cima. Vamos começar os trampos aí. Temos a medição 108 cavalos na roda. Cliente pediu com pipoco infinito, aquele pipoco que não para nunca. E vamos pra cima. Pra quem precisar de orçamento, pode chamar no 1999 982 3239. Tá vendo na minha esquerda aqui? Temos mais um carro 1.4 TSI. Esse não vai fazer remap. Esse tá fazendo a configuração de downpipe difusor. E só falta você aqui na oficina do Benga TV. Quer remap? Tem remap. Não quer remap? Quer ronco? Tem ronco. A gente tem opção de ronco. Não quer nada disso. Quer só manutenção? A oficina do Benga TV é modificação e manutenção. Troca de óleo. Tá com problema no seu carro falhando? Traz pra nós que a gente desenrola. 19 999 823 2339. O editor vai facilitar pra você. Tá entrando na sua tela. E eu vou deixar um link também nos comentários. Você dá um clique e vai direto pro WhatsApp. Falar comigo diretamente ou com a SAD, que é com quem faz o atendimento. Fechou? Vamos pra cima. Vamos começar os trampos aí. E mais um dia de serviço na oficina do Benga. Tchau. Tchau, 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 tchau.